Música Olá! O Sena Cultural de hoje veio até o Museu Dom Diogo de Souza, um dos prédios mais belos que Bagé possui, local que no passado já serviu como hospital e casa de saúde. Em 1975, a exuberante arquitetura do prédio passa a ser sede do museu que hoje vamos visitar. Música Bom, agora eu estou aqui dentro do museu, sendo recepcionada pela Maria Luísa Pegas, que vai nos contar um pouco a respeito do trabalho que ela realiza aqui no museu. Tudo bom, Maria Luísa? Tudo bem, é um prazer recebê-los aqui dentro do Museu Dom Diogo de Souza. E aqui no museu, o que nós fizemos? Muitas vezes as pessoas questionam, né? O que acontece dentro do museu? Olha, dentro do museu realmente é um mundo. Por quê? Porque o museu, ele tem uma história viva e essa história, ela está inserida no seu acervo. E este acervo faz parte de jornais, fotografias, peças históricas e tem um papel muito importante dentro de uma comunidade. Então, Bagé tem um dos maiores museus do Rio Grande do Sul e em valores, a gente nem gosta de comparar a outros museus, mas a nossa história, ela é muito rica. E ao longo dos anos, o Museu Dom Diogo tem meio século, mais de meio século de vida. Ele foi pensado desde muito cedo. Ele foi pensado pelo seu historiador desde a sua infância. A gente recorda, sim, daquilo que o Tarcísio conta nos seus artigos, que desde o momento que ele despertou, eram as histórias da família, as histórias em família. E ele, por sua vez, desperta esse interesse. E com isso ele reuniu, muito tempo, muitas coisas. E essas peças vieram a se transformar em peças de museu ao longo dos anos. Então, ele foi um homem extremamente apaixonado pela história de Bagé, pela história que compunha toda esta nossa realidade. E com isso, nós temos hoje um dos maiores legados. E que Bagé, é verdade, tem que saber que este museu tem uma importância imensa dentro deste contexto regional. São anos de história para serem contados. Nós precisamos de tudo dentro de uma cidade. Nós precisamos de escolas, de hospitais. E se tratando de um Bagé é uma história tão... Deus, porque faz parte, na verdade, de uma... Para contar, para passar para as novas gerações. Independente de qualquer cidade, tem que existir, é verdade, um museu para contar uma história, um legado de uma cidade. E as peças que se encontram aqui dentro, os objetos que contam um pouco dessa história, são objetos, na maioria, doados. Isso. Como eu já disse, o fundador, o historiador Tarcísio Taborda, ao longo dos anos, ele reuniu e ele também adquiriu e, por sua vez, com muitas doações também. Sim. Nós recebemos muitas doações. Então, a gente sempre faz o chamamento para a comunidade de que as pessoas que têm em suas casas, muitas vezes, heranças de família e que sabem do valor histórico que existe nessas peças, e nem somente em peças extremamente históricas. Toda peça tem uma história. Sim. E com isso, a gente sempre recebe, faz uma avaliação e vê realmente a possibilidade deste acervo permanecer no museu. Como é que funciona isso? Aquela pessoa que está dentro de casa nos assistindo, por exemplo, e tem algum objeto que sabe que está de história, está ali dentro de casa, de repente passou de geração em geração, e acredita que aquilo tem um valor histórico. Como é feita essa avaliação? Traz para vocês? Informa? O que acontece? Nós recebemos, fizemos uma avaliação, porque muitas vezes nós temos muitas peças repetidas. Então, a gente faz uma avaliação. E, de repente, o que ocorre? A pessoa faz um termo de doação e ela sabe que essa peça vai estar extremamente cuidada, tendo uma manutenção, e todo e qualquer momento que ela desejar rever esta peça, esta peça está à sua disposição. Nós temos reserva técnica, onde essas peças são colocadas, e com isso nós temos um livro tombo, elas são tombadas, ela adquire naquele momento ali um número de tombo, e com isso as pessoas sabem que estão deixando não somente uma peça bem cuidada, como também estão fazendo com que essas peças, outras pessoas tenham oportunidade de conhecer, né? Porque muitas vezes é uma peça que é de interesse de uma comunidade, que fica restrita num reduto familiar, né? E outras pessoas... E essa pessoa nem sabe também contar assentadamente aquela história, né? Agora, há poucos dias, nós recebemos uma doação de uma pessoa de Candiota, que trouxe um livro preciosíssimo para nós, né? Então, aquele livro ali, um pouco mais, dá uma bela de uma exposição. Então, ele teve realmente esse desprendimento. Agora, há pouco tempo, nós ganhamos também um prato, né? Do Dom Diogo de Souza, olha, quando a gente encontra essa peça em Porto Alegre e o antiquário nos repassa sem valor nenhum, porque o museu, ele tem as suas dificuldades, como todos os museus e toda a área que envolve museologia, cultura, tem as suas dificuldades, né? O Museu Dom Diogo de Souza é mantido pela Universidade da Região da Campanha, pela URCAMP, nós somos 12 funcionários aqui. Tu és uma das gestoras, né? Eu faço parte da comissão gestora, junto com a professora Carmen Barros, né? Nós somos professoras da URCAMP e estamos fazendo parte da comissão gestora. E o que ocorre? Nós recebemos uma doação, né? Que realmente nos gratificou, nos deu uma certeza, sim, que o desprendimento desse antiquário, sabendo que a peça era importante para a cidade de Bagé e fez com que isso nos desse, assim, uma sala de Bagé com um prato que foi utilizado, né? Por Dom Diogo de Souza. Olha, nosso fundador da cidade, né? Nós não tínhamos nada. E como tu disseste, cada objeto remete uma história, né? E a pessoa que vem de fora conhecer, ela pode ter uma visita, ela tem uma visitação acompanhada, guiada, isso precisa ser agendado, como é que funciona? Olha, o nosso horário é de terça a domingo, manhã e tarde, né? Das oito e meia às onze e meia e das quatorze às dezoito horas. Sendo que no sábado, das quatorze às dezoito, só à tarde, né? Não funciona pela manhã. E nós temos aqui a recepção do museu. Toda pessoa que vem como visitante, né? Nós recebemos, se a pessoa quer realmente um apoio, quer uma visita guiada e também por grupos, né? Nós também teremos, temos como agendar. E sempre com aquela ideia que a gente tem muita, com as ações, assim, de escolas, né? Que os professores pudessem... Movimentando, né? Nós temos, para este ano, assim, algumas propostas interessantes, assim, de ações educativas, porque é aquela conscientização que a gente sabe que tem que existir, né? E que muitas vezes vem da família, muitas vezes vem da escola, porque é a nossa identidade, né? Ibagé é uma cidade familiar, né? É uma cidade com a sua cultura já em volta dessas famílias renomadas e que às vezes os mais jovens não sabem, né? Contar de onde vem. E aí entra aquela questão, assim, museu, né? Será que museu é algo estático, parado? Não, museu tem função social, né? É verdade. Museu tem o exercício da cidadania, né? Nós temos, na verdade, certeza de que as pessoas, muitas vezes, por falta de oportunidade ou por não terem tido oportunidades ou despertaram, né, para essa importância toda que existe, né? Então, nós estamos sempre fazendo alterações em algumas questões, assim, de exposição, mudando alguma coisa, que as pessoas, muitas vezes, pensam assim, visitei uma única vez, não preciso visitar mais. O museu tem as salas fixas, né? Isso, tem. Aquelas de... Sim, algumas que ficam por um período de cinco anos, né? E depois se faz algumas alternativas. Se faz uma remodelagem. Remodelagem. E recepções na questão de lançamentos de livros. Isso, sempre com um histórico, né? Todas as exposições, as pessoas que tenham interesse, estão sempre nesse sentido, assim, com viés na história. Como pensados, como é que fazem para entrar em contato? É só a nos procurarem aqui, que nós estamos sempre à disposição. Bom, então, a gente fica por aqui. Eu, como bajeense, convido a todos vocês a virem conhecer o museu, quem não conhece, porque faz parte da nossa história, como a gente estava conversando. É importante. Eu gostaria, Maria Luiza, que tu desse um recado para a comunidade, para vir conhecer, para a gente estar finalizando. É, o que que acontece? As pessoas não têm ideia, assim, da riqueza deste acervo, né? Nós que estamos aqui já há um período, né? Um pouco, vamos dizer assim, já de alguns anos, né? Também nos deparamos todos os dias com algo novo, né? A minha área é mais voltada à fotografia. Cada momento que eu abro um arquivo, eu me deparo com uma fotografia que eu desconhecia. Então, como eu vou conhecer 30 mil fotografias? Não posso realmente, não é possível. Então, sempre uma surpresa. Então, aquela ideia que as pessoas, olha, eu visitei um museu uma única vez, não preciso visitá-lo mais. A cada visita, a gente tem, na verdade, um outro olhar, né? É verdade. Então, não é uma única visita que se faz uma vida toda assim, não. O museu a gente visita, se possível, sempre, né? Que sempre vai descobrir uma coisa nova. Uma coisa nova. E que faz parte da nossa história, isso que é importante. É verdade. Tá certo, queria te agradecer, obrigada. A gente vai estar acompanhando vocês. A gente fica por aqui. Obrigada. Tá certo. E aí 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 E aí